Tem crescido muito o lance de hortas comunitárias. Aí precisa de uma força da gente em relação às prefeituras para ceder áreas que estão não utilizadas da prefeitura ou então favorecer proprietários de terrenos que não estão utilizando aquele terreno para poder disponibilizar para a população utilizar. Mediante alguma vantagem que ele tenha de IPTU, alguma coisa assim, para ampliar. Para você ter uma ideia, na faixa de gás, em todas as áreas que a gente tem crítica de guerra, a população sobrevive com essas hortas urbanas, com as coisas que são plantadas nas comunidades. Então é uma grande saída também, hortas comunitárias que barateiam o alimento, eu não preciso comprar, as pessoas trabalham ali dentro e elas mesmas gerenciam o espaço e utilizam o alimento. E as hortas que tiverem o excedente para poder vender também. É uma grande saída às hortas comunitárias urbanas. É outro foco bastante interessante que merece um crescimento, uma hora, e um olhar do poder público e pressão da gente para que isso seja incrementado. Música 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 Música